Oi, eu sou a Jairne Moraes, proprietária da Divini Closet, eu dei início na loja em outubro de 2019 e o meu foco foi sempre a venda online. Nesse momento eu já seguia a Sabrina, já tinha bastante conhecimento de tudo que ela postava, acompanhava sempre, continuo acompanhando, e então eu fiquei sabendo do curso meu e-commerce no ar e quis comprar para poder aprender mais coisa e colocar em prática na loja, que até então eu não vendia nada praticamente. E foi muito gratificante, o curso me ensinou muita coisa, foi além da minha expectativa, eu aprendi que para te crescer tu tem que seguir passos a passos, tu tem que aprender com quem realmente sabe te ensinar. E é coisas pequenas, sabe, que fazem toda a diferença, desde tu cadastrar um produto, gerar tráfego, postar uma foto bem feita, é várias coisinhas que vai te ajudando, eu já tenho aumentado muito as minhas vendas em questão disso, e todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova, e cada aula que eu assisto e vou colocando em prática, eu vejo que eu vou tendo mais resultado. E eu ainda estou pequena, não faz nem um ano que eu comecei com a loja, eu quero crescer muito ainda, e eu sei que se eu for colocando tudo em prática, for investindo em conhecimento, eu vou crescer cada vez mais, porque só tem resultado quem faz, e eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar onde eu quero, e com a ajuda da Sabrina tem sido essencial para mim, é muito gratificante tudo que ela ensina, e que realmente tu vê que tu consegue chegar onde tu quer se tu não desistir. E não tem como eu falar tudo aqui, mas eu só posso dizer para vocês que vale muito a pena tu fazer o curso, que realmente faz diferença, mas tu tem que colocar em prática, tu tem que fazer tudo, tu não pode desistir, tu tem que ir fazendo do jeito que tu sabe, fazer com o que tu tem hoje, e que um dia tu chega lá. Beijo!